Porque assim, brother, a banda tem aquela parte legal, que é que todo mundo vê em cima do palco, mas tu imagina 60 dias da tua vida, vou dar um exemplo tu acordar todo dia com os mesmos caras viajar o dia inteiro com os mesmos caras vai rolar conflito tomar café da manhã, almoçar dormir, um dia o outro tá puto com não sei o que, no outro o cara fala uma gracinha pra tu então assim, brother, se tu não tiver não vou nem falar se tu não tiver nascido pra fazer isso tu não aguenta, cara tu não aguenta eu já cheguei a ficar uma vez, brother cheguei a ficar 18 semanas quase 4 meses fora de casa fazendo show quase todo dia viajando pra tudo quanto é lado, brother entendeu, tu volta pra casa eu voltei pra casa, tipo assim desconhecido desconhecido numa época que não tinha internet telefone, celular e falar assim pô, como é que é mesmo a cara da minha filha, brother tem noção? então não é pra qualquer um então a pessoa às vezes acha que pode e não pode, tá ligado? então o negócio de turnê e ter banda tu sacrifica muito teu por uma coisa por uma paixão tua e porque é tua profissão tu tem que fazer mas assim não é não é pra qualquer um, brother a pessoa tem que e e no seguinte такой que você está tira 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 tira